Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do cartão de crédito Bahamas credi Oi pessoal se você não é inscrito no nosso canal eu peço que você se inscreva ative o sininho para não perder notificações e vídeos novos aqui no canal clique em gostei e se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e conteúdos do canal com antecedência clique no botão azul e seja membro do canal digital bank bom gente é o seguinte esse cartão de crédito o Bahamas credi existe ele em duas modalidades que é sua versão tradicional e também a sua versão empresarial porém ambos os cartões tanto a sua versão tradicional como também a sua versão empresarial são ambos com bandeiras elo isso mesmo você não ouviu errado ambos os cartões são pela bandeira elo são aceitos em mais de 10 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil esses dois cartões eles não são isentos de anuidade você vai pagar anuidade por ele sim com um diferencial que mesmo você pagando anuidade desses cartões você só vai pagar anuidade desses cartões no mês que você utilizar nos meses que você não utilizar tanto o tradicional como o empresarial você não vai pagar nada mais por isso e o valor da anuidade do cartão tradicional da Bahamas credi é de R$ 9,80 já anuidade do seu cartão empresarial é de R$ 16,00 por mês valendo salientar mais uma vez que esses valores são cobrados nos meses que vocês não utilizar o cartão que ele ficar ocioso sem serventia nenhuma sem utilização você não vai pagar anuidade dos cartões outro ponto a ser observado nesse cartão Bahamas credi é o seguinte ao clicar nos links que constam aqui no site do Bahamas credi que fala que você clique para solicitar o seu cartão ao clicar você é redirecionado bom gente deixarei aqui um pouco da minha opinião a respeito desse cartão e o que eu acho a respeito de mais esse produto aí disponível no mercado para tantas pessoas que deseja aí ter o seu cartão de crédito ou mais um cartão de crédito ou até mesmo o primeiro cartão de crédito bom gente eu acredito que aqui quem acompanha esses canais que falam a respeito a respeito de cartão de crédito contas digitais e afins nesse mundo digital financeiro boa parte das pessoas não gostam de cartões de crédito que cobrem anuidade porém eu vejo pessoas que têm dificuldade para conseguir o seu primeiro cartão de crédito e eu quero deixar aqui como dica é o seguinte gente você que tem dificuldade para conseguir o seu primeiro cartão de crédito e você tá em busca do seu primeiro cartão de crédito muitas vezes dos bancos digitais porque o cartão é 100% sem anuidade eu quero te dizer o seguinte em boa parte das vezes os bancos digitais chegam até ser mais exigentes do que os próprios bancos físicos então pensando nisso o ideal é que por mais que você venha pagar anuidade de um cartão de crédito desse você pode utilizar ele como porta de entrada para você conseguir outros cartões de crédito inclusive cartões de crédito sem anuidade de bancos digitais mas para todo início tem que ter um começo e para você ter um começo é o ideal pelo menos que você comece com esses cartões de crédito que cobram anuidade sim porém entre aspas é mais fácil de você conseguir uma aprovação tendo em vista que existe muitos cartões de crédito aí que são sem anuidade mas você tem uma verdadeira batalha para conseguir ser aprovado nesses cartões via de regra tá aí banco inter nubank e digio para mostrar para você que não é fácil você ser aprovado nesses cartões por um outro lado o lado bom de ter um cartão desse tipo é que ele ele não vai ficar cobrando anuidade sempre de você veja aqui que tem pessoas que utilizam cartões de crédito no seu dia a dia e existe tantos outros cartões seus também existe pessoas que tem 10 12 cartões 8 cartões ou seja não vai conseguir utilizar isso provavelmente dentro de um mês deve fazer algum tipo de revezamento com esses cartões de crédito para conseguir utilizar tudo e um cartão como esse vem acalhar para você porque porque os meses que você não utilizar você não vai precisar se preocupar com pagamento da anuidade desse cartão até porque mesmo ele só vai te cobrar no mês que você utilizar ele hoje mesmo teve uma escrita aqui do nosso canal que estava perguntando a respeito do cartão Santander free se ele cobrava nos meses em que você não utilizava e sim o cartão Santander free diferentemente desse daqui que eu acabei de falar se você não utilizar ele vai te cobrar no idade sim que é de R$ 31,17 e se você também não atingir o valor total de 100 reais gastos em compras dentro do mês ele vai te cobrar também ou seja você só fica livre 100% de anuidade desses cartões que impõe limite de gasto nos meses se você utilizá-lo todos os meses bom pessoal a notícia por hoje foi essa a respeito desse cartão o Bahamas cred que é de bandeira elo e tem anuidade sim como eu já informei aqui no restante do vídeo e se você tem interesse em solicitar esse cartão você digita www.bahamascred.com.br e lá vai ter a opção para você estar solicitando esse cartão de crédito e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou